Vou deixando o coração bater serena, transbordar no canto do sabiá, preenchido da alegria, a gratidão. Transborda minha alma, transborda solitude, transborda o coração, a simplicidade e a audácia de persistir, a ousadia do melhor de mim expresso num abraço bom, demorado, apertado. Abraço de urso, apertado e sem fim. Vou ensinar o papagaio a recitar poesias pra ele perfumar o ambiente com palavras de amor. Amor que logo aprendi, não precisou muito, apareceu quando bem te vi. E voar bem alto para observar o sol das nuvens e mergulhar do laranja. E mergulhar do laranja. E mergulhar do laranja. E mergulhar do laranja do fim da tarde pra cada estrela do infinito observar. Quem dera que esse mundo fosse sem fim. A cada flor desabrochando, amizade se formando e o amor nunca se acabando. Quem dera que a vida fosse assim. Não precisar acordar desse sonho que todo dia quero pra mim.